Como é que é meu povo Bantu? Suave? Hoje, hoje é o dia dos DJs, hoje para mim é o dia dos DJs. Todos nós temos aquele amigo ou aquele DJ que conhecemos muito, que quando está a tocar mais parece bailarino, não consegue, ele está a tocar e eu adoro esse tipo de DJs. Aquele DJ que tu vejo que ele está a tocar mesmo por amor, ele está a tocar mesmo, porque ele foi ali mesmo trabalhar, não foi ali só passar música. E todos que conhecemos ou muitos de nós conhecem um DJ assim, eu conheço vários DJs assim, tenho dois deles que então, um deles mesmo é aquele que já acompanha há muitos anos, DJ Buxo. Quando está a tocar tu vejo mesmo gotas de calor a cair, porque ele quando trabalha, trabalha mesmo. E ele quando está inspirado então, pai, olha, aproveito para dizer que é um dos DJs, na minha opinião, de produção e mesmo DJ, portanto, super super underrated, é assim se diz, perdão. E há DJ Buxo a Dossa, mas também temos DJs Delgado, outro master, outro master, porque quando está a tocar tu vejo que está a tocar mesmo por amor. E há outros tantos que eu podia aqui citar, outros tantos, mas fiquem com estes dois nomes. Hoje eu venho dedicar aos DJs, aquele DJ que quando toca esquece que está a tocar e passa a ser o entertainer da noite, aquele DJ que tu sentes mesmo que está a tocar. Então, hoje estamos aqui para os 16 tempos com base neste conceito. O DJ que toca com love, mais que love, deixa o sangue, a camisola, a bota, as mãos, deixa tudo naquele dia, naquela noite, naquele espaço, naquele palco. Como já é do costume, eu sou o vosso homeboy Miguel Albino, aka o Doce Doberman, da Vizio Ordino. Aquilo que faz, não tenta, por isso já sabes tu também, não tenta, não tenta, faça. Sem mais delongas, let's go. Então, vamos começar aqui, esta parte inicial, só tens que mandar fazer a tua parte, deixa a puta curtir, sem subir a taxa, ok? Esta parte inicial é tua, ok? Tu vais personalizar o teu tipo de DJ, ok? Sejas rapaz, sejas rapariga, sejas homem, sejas mulher, me interessa. Seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, ok? É o que tu quiseres, ok? Esta parte inicial é tua. Vou querer ver o teu vídeo, manda, posta, caga-me, vou poder ver a tua cena. Quando o bip sobe, papá mamã, vou para o Bantu, sigam-os a seis tempos. Então, saímos, abrir e chuta. Sim, é na direita. Sim, seis, seis, abrir e chuta. Agora, se vocês repararem logo neste início, já estou com as mãos cá embaixo. Não, o DJ está sempre com a mão aqui a tocar, mas eu não os quero aqui a tocar para não interferir na vossa performance como bailarinos, ok? Porque nesta parte, eu quero que as vossas mãos estejam cá no ar, ok? Como se o público estivesse a vibrar e vocês vão fazer a vossa cena, ok? Então, nós saímos. Um, dois, três e... Ah! Outra vez, devagar. Deixem-nos a dizer uma coisa. Elas são os braços cares livres, ok? Relaxa. Não tens de seguir bem o que eu estou a fazer. Tenta procurar o que no teu corpo fica bem, ok? Vê isso. Se tiveres um espelho, vê-te. Se não tens um espelho, grava-te. Vê como é que fica e vai moldando-te de acordo com aquilo que tu sentes que fica bem para ti. Vamos lá. Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro e cinco. Daqui, vais fazer e seis, sete e oito, ok? Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro e cinco e seis, sete, oito. É mesmo isso, é mesmo isso. Tora, 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 tora. Bom. O primeiro é só. Ai, muito bem. Que vibra. É isso, é isso, é isso. É isso. Let's go, let's go, let's go, let's go. Então, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, click, step, outra vez. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, e 5, and 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ok? 3, 4, outra vez. 5, 6, 7, 8, abrir e puxa, ok? Deixa a energia sair. 1, 2, 3, 4, e 5, e 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ok? Aqui está terminando já 6 tempos. Mais devagar. 5, 6, 7, devagar. 1, 2, 3, 4, e 5, e 6, ok? Aqui é só a direita e a esquerda. E 6, 7, 7, pisa, cruza. Aqui estás a vibrar com a tua audiência. 7, e traz, ok? Traz, e tá. Vais tocar, ok? Aqui, mais uma vez, volta aquilo que é a tua cena. E são estes os da 6 tempos da semana. Quero mesmo, mesmo, dedicar aos DJs, porque fazem. DJs e produtores, não só DJs. DJs e produtores também, ok? Porque nem todos os DJs são produtores. Então, muitas vezes os DJs também, muitas vezes não. Quando não são produtores, eles próprios também têm que tocar a música dos produtores. Então, um grande salute aos produtores, um grande salute aos DJs. Neste caso, com esta música do Pedro Mix DJ e, neste caso, esta música, o Corno, ok? Então, 5, Pedro Mix, ok? Estamos aí. Dedica estes 16 tempos a algum DJ. Podes comentar aqui embaixo já, qual é o DJ que tu conheces, que vibra quando está a tocar. Vibra mesmo, tu sentes que ele está mesmo ali, o love está tudo ali na bancada. Então, sem mais delongas, novamente com música. Devagar, médio e depois rápido. Devagar, médio e depois rápido. Tá, 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 tá e toca. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Chega na batida, vai! Se fosse ser DJ, toca. Vamos! Vamos! Se fosse ser DJ, estava tão maluco. Vamos, médio, let's go! Seis! Cinco! Seis! Cinco! Seis! Seis! Oito! Um! Dois! Cinco! Seis! Médio! Cinco! Seis! Seis! Um! Dois! Três! Quatro! E cinco! E seis! 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 Oito! Um! Dois! Três! Quatro! Tac! Tac! E vais tocar na tua, ok? Na tua! Gru! Gru! Fala! Ei! Mão brada! Ficou! Vai! Tá dando a batida? Vai! Balada! Vai! Garota! Vai! Audiência! Vai! Vamos! Let's go! Tempo! Estamos a terminar, malta! Partilha-se mambo com aquela pessoa que tu sabes que vai gostar disto! Ajuda-me! E ajuda quem precisa também! Ok? Partilha! Comenta! Segue a página todas as semanas! Estamos aqui juntos para as as seis centenas da semana! Vai! Seis! 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 Pedro Nix e DJ! Outra vez! A todos DJs! O meu grande obrigado! Seu DJ! Seu DJ! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! vai! 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 batida, vai! Sao meu papá!